E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Last Stand? No final de contas eu não aguentei, eu tô usando o Cheat Mas não é Cheat assim, qualquer Cheat, é Cheat só de munição, tá? Cadê? Esse grandalhão, a melhor coisa é usar o lança-chama Então, o que eu recomendo é faça lança-chama pra última fase Eu troquei... Eu troquei o M16 Por essa arma aqui Opa, 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 opa Esse cara morre rapidinho Se eu usasse o... Essa outra metranca Eu tinha que gastar pelo menos uns 5 cartuchos E cada cartucho desse aqui Vem com 140 Porque eu usei mais o... Esse aqui, que dá mais 40 Mais 40 de capacidade Então eu tô com 140 Eu... Eu gasto 140 de munição Uns 3 cartuchos pra matar esse... Pra matar esse... Pra matar esse Brutamonte Então, cara É quase uns 500 de munição Só pra matar ele Então a melhor coisa é Usar o... Tá Então eu já tô tentando Já pela terceira vez Esse aqui, né Tem que destruir esse... Essas armas automáticas Se não ele vai atirar em você Então já estamos aqui na... Na última fase Eu morri no boss Nem passa nesse detector Se não ele vai fazer barulho Então eu distrai esse vidro Mas eu... Eu vou passar pra... Pra mostrar pra você Óbvio Ele faz um alarme violento Então nem passa no... No detector Aí a gente tá aqui Você tem que achar a chave, né Aí vamos pegar aqui as... Os equipamentos Mas nem adianta Porque eu já tô com os equipamentos mais tops, né Aí que que você faz? Se você morrer É lógico que você vai voltar desde o início Vai ter que fazer toda essa merda de novo O que que eu recomendo? Vai na pasta onde tem... Salvo o... Tem o save desse jogo E... Copia... Na pasta de backup Então vamos supor que você morreu Então... Quando ele aparece a seleção de personagem Ele já escreveu em cima do save Então já era O que que você faz? Você sai do jogo Né Pega aquele save antigo E cola na pasta... Novamente Então ele vai continuar no mesmo lugar É lógico, né Então... Essa é a dica que eu dou pra vocês Pra vocês continuarem sempre da onde vocês... Ahm... Pararam Depois eu volto com... Pra pegar o... Então vocês podem ver que eu tô com bateria sobrando Munição sobrando Eu tava com 5 mil de munição aqui Então vocês... Vocês podem ver que... Eu gastei uns 4 mil munição Né Então ó... Vocês podem ver que eu tô com munição assim de sobra Isso... Isso graças a usar o... O... Eu recomendo pra vocês... Usem o... 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 O antiviral O... A bosta Por pouco eu não morra cara Ah, bosta! Caralho! Essa bosta tinha que morrer no scanner, né? Deixa eu colocar o... Ah, o... Viu, eu cambalhoto pra trás e se... Senta-o-tiro! Aqui também é a mesma coisa! Olha, tá! o que bosta e esse jogo é aquele que você não vai você não vai conseguir fazer se consegue Você tem que jogar trocentas vezes O que é chateação desse jogo É que você começa tudo do zero, cara Isso é A coisa mais Mais imbecil que eles fizeram E tem essa merda de mutação Que piora ainda mais Eu tô assim, pelo menos com uma boa porcentagem Porque eu usei o cheat Né E fora que você também não dá pra ficar acumulando vacina Você só tem um slot Então isso é outra chateação Então eu acho que jogo assim Eles colocaram algumas coisinhas Pra ficar difícil Mas eu acho imbecil isso aí Então você tem que usar E mesmo usando cheat Eu tô morrendo e eu tenho que começar do zero Então o que eu fiz Macete é Antes de você iniciar Você tá tudo bem Né Qualquer fase que você for Você tá Você tá tudo perfeito Tudo ótimo Com equipamento Com vida Tudo Salva numa pasta backup Né Aí você pulou pra próxima fase Tá bem Continua bem Tá com arma Tá com munição Tá com equipamento Tá com tudo Né Avanço pra próxima fase Perfeito Salva na pasta de backup Morreu Aí o que você faz Pega aquele save E bota novamente Entendeu Ah, bosta Da última vez eu morri por causa dessa porcaria Ele não soltou munição Ó Por causa disso O jogo sacaneia Você Ó Viu Ele demora pra soltar Ó Vou tentar de novo Ó Agora ele vai Agora ele vai Mas Tem vez que ele Ele não vai De pronto membri por causa da echo E aí Então Tem vez que ele vai E aí Ai que cocô, ele não pode ficar perto da porta vou soltar um bom ver vou usar aquele o essa granada que deixa isto não afeta porcaria o que porcaria solta porcaria Ah viu? Que porcaria velho! Essa porcaria ele... Ai que bosta! Ele demora pra soltar essa porcaria de fogo! Ai porcaria, porcaria... Aí aconteceu isso, já era o save, o que que você faz? Você vai ter que sair do jogo! Aí você vai aqui na pasta, você pega esse save, cola... E aí? 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 O que é isso? 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 Já sei. Acho que vou soltar um cocotó. equipamentos médicos eu tinha matado de boas da primeira vez eu tenho equipamento médico sobrando oi e oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, eu não acredito! Qual está os ingredientes? Vamos fazer. Cadê o radio? Ele está morto. O doutor está morto? Sim, ele está morto. Estou fazendo... Para fazer a cura. Mas tem a dose. Nossa! Morri. Morreu. Depois de tentar... Morri. Eu não entendi. Eu não entendi. Ela teve os efeitos imediatamente. E depois. Não restaurou ela. Então quer dizer que ela está viva? Eu não entendi. Eles estão... Em paz. Para tentar encontrar uma cura vai levar muitas outras vidas. Vai levar tempo e muitas outras vidas. Entretanto, o doutor está morto. E a polônia está... Está a salvo. Do que antes. Então quer dizer que... Todo o sacrifício foi para porra nenhuma. Sua criação. Seus erros. Continua por alguma coisa... Atrás dos muros. Dificulta alguma coisa assim. O trabalho foi finalizado. E a polônia precisa dos voluntários. Voluntários para morrer. Tem que ter voluntários porque eles vão morrer de qualquer jeito. Para terminar o trabalho. Então quer dizer que os voluntários vão morrer de infecção. Porque eles já estão com infecção. Tanto é que vocês veem que aquela barrinha roxa ele vai... Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu tentei que ficar testando várias vezes? É isso? Eu não entendi. Ok. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar... Gamer. Amor. Demolição. Eu não entendi. scavenger eu não entendi eu não entendi não e aí eu não tô entendendo cara o supply vou contar o contrato o que esse ponto de reputação cara não tô entendendo pera 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 agora eu não entendi e aí e aí e agora eu tenho essa bosta de ponto de 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 reputação é isso cara ai que bosta que bosta não tem que entender mais nada whatever já já era ó upgrade não tá nada então tá tudo full e aí e aí e aí e aí Ah, agora eu entendi, agora eu tenho que coletar o negócio para achar uma cura, agora eu entendi cara, agora eu entendi. Eu tenho que ficar fazendo isso várias vezes até encontrar cura, aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço para, primeiro voluntário ele morreu tentando, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar várias vezes até achar a cura, então ele não termina desse jeito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar tudo de novo. Mas eu já estou no máximo cara, e também eu não vou tão pelado. Então... O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui Open Armory Né? Aí, eu vou pegar Munição eu não preciso Porque eu vou usar Vou pegar o Gear Depois eu quero fazer O negócio lá Machete MP5 Oil Filter Painkiller Uns dois E MP5 E o resto eu compro Munição eu não preciso Sabe por quê? Porque eu tenho Shet Engines E lá vamos nós Hardship Repetição Prove Prove Let's hold this damage For armor Increase damage Ó, escassez. Vou colocar menos 50%. Shorter already dead now. Running dry. Wet powder. Não. Shorter already dead. Escassez. Vou colocar escassez. Sabe por quê? Escassez é o quê? De comida, de medical items. Soft touch. O que é isso? Reduce dano desse aqui. Não. Shorter lives também não. Infecta agility. Eu vou colocar mais uns 20%. Ok. Vou colocar um pouco aqui, uns 20%. Não. 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 Dieta. Ó, obrigado. O que é isso? Amós 200% não. Então Vamos desse jeito Aí você vai fazendo a mesma coisa com dificuldade aumentada É isso Acho que cura não vai ter, cara Eu só vou tentar mais uma vez O que que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui Oh, tem um rifle mais de 1K 9mm O que que eu vou fazer? Vocês vão ver Aí vocês vão ver 18, né? Aí eu vou colocar 18 Vou colocar o shut engine Aí eu vou soltar Aí eu recarrego Ele vai pra 17 Aí eu coloco no 17 pra achar a posição de memória Aí eu ativo de novo Eu recarrego Aí depois eu coloco a próxima posição de memória E pronto Eu já consegui achar muniça Então esse eu vou colocar 9500 de muniça Entendeu? 9500 de muniça E agora vai aparecer o milagre da multiplicações 9500 de muniça Mas acontece que eu tenho uma arma Que aceita o 9mm Que é o MP5 Então eu vou me virar com o MP5 É o que eu vou forçar E hoje o alvo E isso vai ser Devemos Ele vai ficar Chuado Que aí Ele vai viver Vai ficar Quando mereka Foi Ropigtou Be equal Então eu vou colocar Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 o Caraca de gasosa. Vai, bossa, usa. Preciso de bateria também. Já estou com sobrepeso por causa da munição. Preciso de gasolina. Preciso de gasolina. Deu shot gun. Ai, que cocô. Deu shot gun. 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 Não tem gasolina. Que cocô. Sério que não tem gasolina? Caraca. Não tem gasolina. Que cocô, velho. Se embora. Que bosta. Aí daqui, eu não vou aqui, não vou aqui, não vou aqui. Eu vou pra cá. Por quê? Porque tem o Herc. Preciso pegar a vacina. Aí, antes de mais nada, deixa eu salvar aqui. Eu vou aqui na pasta, eu vou copiar, newtemp, new. Porque eu tô começando de novo. Aí daqui, eu vou usar uma outra arma. Não, eu quero vender MP5, SCAR, 762. 20 de capacidade, é muito pouco. Shotgun. Whatever. Cadê, cadê? Ah, que bosta. Tá. Ah. Ah, preciso colocar o Shotgun. Ó, vamos aumentar. ó vamos fazer um milagre da multiplicação né agora vou recarregar a terra o beleza só tiga também vai ter nove mil e oito 800 belezinha o herc base mas eu preciso do bateria coco gasolina 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 Tô uma bosta. Preciso de bateria, cara. Onde tá essa porra de rádio? Foda-se. 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 Foda-se.